Grandes redes de material de construção em São Paulo estão com liquidações este mês. Os descontos podem ser um reflexo da desaceleração do setor que tem registrado queda nas vendas. Promoções de até 70%. São mais de 2 mil itens nesta loja que esperam um crescimento de 7% no fluxo de clientes. O gerente diz que a redução de preços já estava planejada para o mês de julho, desde o ano passado, e que ela não tem relação com a queda nas vendas apontada por institutos de pesquisas. O desconto que a gente tem hoje, que é até 70%, isso é atrativo. O consumidor vem até a loja, ele procura os produtos e essas ofertas ajudam bastante. Segundo o IBGE, a venda de materiais de construção caiu 11,3% em maio na comparação com o mês de abril. Mas na comparação com o mesmo período do ano passado, não houve queda, e sim retração. Houve uma redução significativa no setor de construção. Se construiu menos, então claro que cai, evidentemente, ou caem as vendas do material de construção. Entre os produtos em promoção, para tentar animar o consumidor a gastar, estão itens como o rejunte colorido, que custava R$ 9,90 e agora está R$ 2,97, Grelha, para piso, que reduziu de R$ 138,00 para R$ 41,00 e o Porta Toalhas, que baixou de R$ 382,00 para R$ 114,00. José veio de Fernandópolis, no noroeste do estado, só para fazer compras. As promoções são sempre bem-vindas, né? Tendo em vista que é muito bom você ter que saber comprar para poder ter um custo-benefício e uma obra mais barata. Nesta outra loja, o gerente também nega qualquer crise no setor de construção e espera que as promoções apenas incentivem as vendas. A ideia é que a gente continue com o mesmo crescimento que nós tivemos em maio e junho, que é de 21%, repetir a mesma façanha em julho, depois nós teremos em agosto uma outra campanha muito forte, que é uma campanha anual, que é o nosso aniversário, e com isso a gente tem a expectativa de manter esse crescimento da empresa. Aqui, os porcelanatos são o principal item da loja. Os valores variam de acordo com o tipo e os desenhos. Os preços vão de R$ 29,00 a R$ 84,00 o metro quadrado. Também estão em promoção os kits para banheiro, com 35% de desconto, e cabos elétricos, com 20% de redução. Mas antes de cair em tentação, é preciso prestar atenção nas dicas deste economista. Se ele for comprar à vista, pesquisa o menor valor à vista. E se ele for comprar a prazo, pesquisa o menor valor de prestação para o plano que ele escolheu. E ainda tem uma outra alternativa. Ele sabendo do valor das prestações, digamos, 12 prestações iguais de R$ 300,00. Ele vai ao banco com o qual ele trabalha e verifica qual o valor da prestação que ele pagaria num eventual crédito pessoal parcelado em 12. Porque aí, se as prestações do banco forem menores do que aquelas prestações da loja, aquela loja que ofereceu o menor valor, o que ele pode fazer com o dinheiro na mão? Ele pode pretear ainda um belo desconto. E normalmente consegue o desconto porque ele tem o dinheiro na mão. É preciso fazer como o Marcelo e a família, que estão há um ano e meio se planejando para reformar a cozinha, sem gastar muito. Essa é uma época boa de ofertas para poder buscar e comprar? Sim, o vendedor falou que era a melhor época, era agora, né? Ainda bem que é a época que eu estou disponível também para comprar. Vai realizar o sonho? Vamos realizar o sonho de reformar a cozinha que ela tanto pede.